Muito bem senhoras e senhores, a partir de agora começa a luta principal do FD Fight Show A partir de agora, pelas lutas profissionais de MMA, masculino e feminino E ainda na luta principal da noite, teremos disputa de cinturão E sem mais delongas, convidamos a atleta do Mar de Azul para conhecer a lá de novo Júlia Luisa Silva 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 E eu sou a adversária do próprio primeiro Cláudia Asnara 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Piou ali a região da linha de cintura ali da Carla. E a Júlia não larga nunca aquela posição. Pra ela tá muito confortável. Conseguiu reverter ali agora a Carla. Mas automaticamente, sem perda de tempo, a Júlia reverte mais uma vez. Vem dando pisões ali. Mata barata a Júlia pra cima da Carla. Carla consegue virar. Tenta aplicar algumas joelhadas ali no corpo da Júlia Storm. A Júlia conseguiu reverter a posição. Ótima manobra da Carla e as Nara. Tenta ali atacar as pernas a Júlia. Tempestade. Consegue sair daquela posição em cômoda agora a Carla. Conseguiu uma, duas, três joelhadas pra cima da Júlia. Mas a Júlia conseguiu reverter de novo. E conseguiu colocar as costas da Carla na tela, na grade. A Carla vem tentando reagir agora com joelhadas. Vem tentando responder ali. Consegue aplicar uma ótima joelhada. Mais uma. Outra. Chamou no clichê. Vem com tudo. Vem pra cima agora a Júlia. Consegue aplicar bons golpes. Ótimas joelhadas no corpo da Júlia Storm. Vem segurando, vem suportando bastante. Tenta aplicar agora. Um double leg. Bem defendido pela Carla. E a luta vai pro chão. Tentou atacar ali as pernas da Carla a Júlia. Acabou sendo bem defendida pela Carla. Aí não pode dar a joelhada não, Carla. Tá aí. Fim de primeiro round. Round movimentado. Round agitado. Nesse... Nesta primeira luta. Nesse primeiro round. Desta luta profissional diretamente do FT Fight Championship. Com transmissão ao vivo pelo território Tupiniquim. Esta é a primeira de seis lutas que nós teremos agora. A partir de agora, né? No FT Fight já tivemos onze lutas amadoras. Teremos mais essas seis lutas profissionais. Segundos fora. Os treinadores já vão deixando ali o octógono. Vamos começar o segundo round. Mais cinco minutos. Vamos com tudo? Bora! Júlia Storm. Júlia Tempestade versus Carla Yasnara. A Carla vem dominando ali o centro do octógono. Chute baixo da Júlia. Tenta aproximação com o clinch ali a Carla. A Yasnara. Tenta aplicar uma sequência de golpes. Mas consegue engatar ali três joelhadas. E nisso a Júlia vem tentando pegar ali um single leg para colocar a luta no chão. Aplicar uma queda na Carla Yasnara. Mas a Yasnara defendeu muito bem essa queda. Vem aplicando ali alguns socos em direção ao rosto e ao corpo da Júlia Storm. que não larga aquela perna. Consegue jogar o quadril para frente agora a Carla. E a Júlia foi para a perna da Carla. A Júlia foi para os pés da Carla. Vai aplicar um jiu-jitsu. Luta no solo. Luta no chão. Tem que sair daí agora a Yasnara. Ela dá golpes ali no corpo da Júlia para ver se a Júlia alivia um pouco. E ela consegue tirar a perna dali. Mas a Júlia não alivia nada não. Não alivia. Continua tentando pegar ali o pé da Carla Yasnara. que agora conseguiu se levantar ali. E vai já partindo direto para a montada. Conseguiu a montada para cima da Júlia. A Carla Yasnara tem que usar grade aí. Empurra agora. Empurra agora que você tenta sair daí. Tentando tirar a Carla Yasnara de cima. Mas a Carla está montada. Está em uma posição confortável. Não conseguiu explodir dali. Para tirar o copo dali a Júlia Stormi. Vem sendo castigada pela Carla Yasnara. A Carla só precisa de um pouquinho mais de espaço para continuar batendo. Ela olha para o corner. Pede uma orientação. Põe a mão na testa da Júlia. Vem marretada. Vem marretada de cima para baixo da Carla Yasnara. Para cima da Júlia. Posição muito em coma dali da Júlia. Não consegue se defender. Está certo que a Carla também não está conseguindo aplicar tantos golpes assim. Mas o Alisson Big Buu está quase ali para poder interromper a luta. E vem marretada da Carla Yasnara de cima para baixo. Vem tentando garantir a vitória já nesse segundo round. Big Buu fica só ali parado olhando. Prestes a interromper o combate. Conseguiu controlar mais um braço agora. Vem bater na Carla. Está aí. Para encerrar o combate. O Alisson Big Buu. Vitória de Carla Yasnara no segundo round. Vamos para o resultado oficial. 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 Bom, senhores, vamos para o resultado oficial desse combate. O Alisson Big Buu. Interrompe a luta aos 2 minutos e 52 segundos. 2 segundos round. Sendo assim, vitória. O Alisson Big Buu. 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 Obrigado por assistir.